O livro de Josué, capítulo de número 14, o tema da nossa mensagem nesta noite é Perseverando até ver o cumprimento da promessa. Perseverando até ver o cumprimento da promessa. Vamos ao texto da palavra de Deus que inicia dizendo assim São estas as heranças que os filhos de Israel tiveram na terra de Canaã O que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num E os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel Lhes fizeram repartir por sorte da sua herança Como o Senhor ordenara por intermédio de Moisés A cerca das nove tribos e meia Porquanto as duas tribos e meia já deram a Moisés herança além do Jordão Mas aos levitas não tinha dado herança entre seus irmãos Os filhos de José foram duas tribos, Manassés e Efraim Aos levitas não deram herança na terra Senão cidades em que habitassem A cidade em que habitassem E os seus arredores para seu gado e para sua possessão Como o Senhor ordenara a Moisés Assim fizeram os filhos de Israel E repartiram uma terra Chegaram os filhos de Judá a Josué Em Gilgal E Caleb, filho de Jefoné O Queneseu lhe disse Tu sabes O que o Senhor falou a Moisés Homem de Deus Em Cades Barnea A respeito de mim E de ti Tinha eu quarenta anos Quando Moisés Servo do Senhor Me enviou de Cades Barneias Para espiar a terra E eu lhe relatei como sentia No coração Mas meus irmãos Que subiram comigo Desesperaram o povo Eu porém Perseverei Em seguir o Senhor Meu Deus Então Moisés Naquele dia Jurou Dizendo Certamente a terra em que Puseste o pé Será tua E de teus filhos Em herança Perpetuamente Pois perseveraste Em seguir o Senhor Meu Deus Eis agora O Senhor Me conservou em vida Como prometeu Quarenta e cinco anos Há desde que o Senhor Falou esta palavra A Moisés Andando Israel Ainda no deserto E já agora Sou de oitenta e cinco anos Estou forte ainda hoje Como no dia em que Moisés me enviou Qual era a minha força Naquele dia Estou ainda agora Para o combate Tanto para sair a ele Como para voltar Agora pois Dar-me Este monte De que o Senhor Falou naquele dia Pois naquele dia Ouviste que lá Estavam os Anaquins E grandes E fortes cidades O Senhor Porventura Será comigo Para os Desapossar Como prometeu Josué O abençoou E deu a Caleb Filho de Jefoné Hebron Em herança Portanto Hebron Passou a ser de Caleb Filho de Jefoné O Quenezeu Em herança Até o dia de hoje Visto Visto que perseverara Em seguir o Senhor Deus de Israel Dantes o nome De Hebron Era Quiriate Arba Este Arba Foi o maior Homem Entre os Anaquins E a terra Repousou Da guerra Amém Meus irmãos Caleb É um exemplo De fé De alguém Que começou Bem Correu Bem E está Caminhando Para finalizar Bem Um exemplo De fé De alguém Que iniciou Bem Correu Bem E está Caminhando Para finalizar Bem Com êxito Muitos Entretanto Começam Bem Mas não Terminam Bem Muitos Começam Bem Mas no meio Do caminho Perdem O vigor E vão Desfalecendo Perdendo A esperança E já não Tem confiança Aquela mesma Confiança Do início Eu pergunto A você Como você Está hoje Você Naquele momento Em que você Começou A andar Com o senhor E olhando Para este Templo Para este Dia Para essa Nossa época Como você Está Você Está Crescendo Em graça Você Está Crescendo Em conhecimento A sua Esperança Continua Vigorosa No que diz Respeito Aquilo que Você Compreendeu Aquilo que Deus Falou Ao seu Coração Desde o início Calebe É este Exemplo Este Homem De Deus Que nos Deixa Este Legado Mas é um Texto Que transpõe A este Elemento Do exemplo Porque este Texto Também Versa Sobre a Verdade Da redenção E ao Final Nós Queremos Falar Sobre Isso Nos Concentremos Aí Nesses Primeiros Versos Verso 1 Ao verso 5 Olhando Para Essa Questão Da partilha Da terra Nós Já Vimos Lá No Capítulo De Número 13 Que Deus Teve Uma Conversa Um Particular Uma Conversa Direta Objetiva Com Josué Em razão Da sua Idade Para Lhe Comissionar Para Dar A ele Esta Nova Tarefa De Distribuir De Dividir As Terras Como Herança Aos Filhos Aos Descendentes De Abraão E É Muito Interessante Esse Conceito De Herança Que A Partido Capítulo De Número 12 Até O Final Deste Livro Essa Palavra Vai Aparecer 52 Vezes Para Mostrar Que Deus De Fato Cumpre As Suas Promessas Que Deus É Fiel E Aquilo Que Ele Falou Ele Leva A Bom Termo E O Povo Está Recebendo Portanto Nesse Momento As Terras Chegou O Momento Da Partilha Das Terras As Tribos Hão De Receber As Nove Tribos E Meia Hão De Receber Agora Essas Terras Visto Que As Outras Duas Tribos E Meia Já Receberam Já Tinha Recebido Antes Do Jordão Elas Estão Ainda Nesse Contexto Participando Das Batalhas Para Depois Mais Adiante Nós Vamos Ver Para Que Depois Elas Tenham Autorização De Josué Para Voltarem As Duas Tribos E Meia Mas Agora O Que Importa É A Divisão Das Terras Para Essas Nove Tribos E Meia E Aqui Nós Vemos Neste Capítulo E Nestes Primeiros Versos O Processo Da Partilha Note Você Que O Processo Da Partilha Dar-se Ia Por Sorte Isso Mostrando Que Deus Haveria De Guiar Inclusive Nesse Momento Deus Haveria De Guiar Esses Momentos Dessas Divisões De Terras Não Tinha A Ver Com As Predileções Das Tribos Deus Haveria De Conceder Uma Parte Para Uma Tribo Para Outra Até Finalizar A Repartição A Doação Dessas Terras Mas Nós Vemos Também Nesse Texto E Eu Acho Magnífico Isso O Trabalho De Equipe O Trabalho De Equipe Gente A Gente Não Chega A Lugar Nenhum Sozinho Deus Nos Dá Uma Tarefa De Avança Executando A Obra De Deus Em Equipe A Gente Precisa De Gente Para Estar Com A Gente Para Que A Gente Tenha Condição De Fazer A Obra De Deus E É Bonito Porque Já Faz Algum Tempo Que Não É Feito Menção Do Sacerdote Mas Ele Sempre Esteve Ali Participando Então Você Vê Aqui Dentro Desse Contexto Uma Liderança Uma Equipe Que Está A Menção Do Nome De Josué Mas Isso Não Significa Que Estes Homens Não Estivessem Ombriando Com Josué Fazendo O Que Cada Qual Tinha Que Fazer Dentro Desta Desta Missão Que O Povo De Deus Tinha A Conquista Da Terra Então Você Vê O Aspecto Militar Josué Aquele Comandante Que Organiza O Exército Que Dá Direção Você Vê Também O Aspecto Espiritual Ele Asar O Sacerdote Ele Cuida Da Questão Espiritual Do Povo Isso É Bonito É Maravilhoso Notar Estas Verdades Que Aparecem Aqui E O Aspecto Organizacional Que Diz Respeito Aos Príncipes Desde O Capítulo De Número 2 Estes Homens Participam Disso E Agora É Maravilhoso Que Nessas Orientações Que O Senhor Está Dando Nesse Momento Então Singular Nesse Momento Então Esperado Pelo Povo Todos Eles Estão Ali Oh Irmãos Como É Importante Trabalhar Em Equipe Nós Igreja De Deus Nós Não Fomos Chamados Para Fazer Carreira Solo Como É Bom Ter Um Conselho Que Atua De Modo Coeso No Colegiado Como É Bom Irmãos Ter Uma Junta Diaconal Como É Bom Ter O Ministério De Música Aqui Inclusive Aproveito Para Dizer E Para Registrar Nossa Gratidão O Senhor Nosso Deus Como Que Deus Tem Sido Gracioso Com A Família IPG2 Quando O Conselho Orava Para Iniciar O Terceiro Culto Dominical Nós Tínhamos Os Nossos Receios E Sabíamos Que Nós Teríamos Que Trabalhar Um Pouco Mais Mais Trabalho Haveria De Surgir E Quando Nós Falamos Com A Junta Diaconal Com Ministério De Música Não Houve Queixa Não Houve Murmuração Houve Engajamento Houve Compreensão De Que Isso É Para O Reino De Deus De Que Isso É Para Glória De Deus De Que Isso É Para Servir O Povo De Deus Trabalham Equipe Talvez A Junta Diaconal Pudesse Até Dizer Não É Possível Talvez O Ministério De Música Pudesse Dizer Não Vai Dar É Muito Pesado Porque Essas Pessoas Chegam Aqui Irmãos 17 30 E Elas Servem Servem Ao Senhor Servem Ao Povo Do Senhor Mas O Que Acontece Na IPG2 É Que Nós Estamos Engajados Num Trabalho De Equipe Num Trabalho De Corpo Saber Que O Espírito De Deus Chama Pessoas Para Realizar Trabalhos De Modo Bastante Singular E Particular Mas Como Que É Importante Notar Que Tudo Isso Vai Contribuindo Para Uma Mesma Finalidade Uma Mesma Direção E Aqui Nós Estamos Vendo Isso Agora Além Disso Nesses Primeiros Versos Para A Gente encerrar E Passar Para O Próximo Bloco Nós Temos Também A Menção Duas Vezes Para Dizer O Seguinte Que Tudo Que Está Acontecendo Inclusive O Processo Como Aconteceria A Divisão Das Terras E A Participação Destes Líderes Haveria De Acontecer Por Conta De Uma Coisa Muito Importante Por Ordem Divina Olha O Versículo 2 Diz Assim Como O Senhor Ordenara Por Intermédio De Moisés Isso Não Foi Revolgado Foi Dito Por De Como Deve Se Fazer O Povo Não Esqueceu Não É Do Nosso Jeito Não É Do Jeito Que Nós Achamos Que Tem Que Ser Dando Esse Pedaço De Terra Para Essa Tribo Dando Esse Outro Pedraço Para Essa Outra Tribo Não É Conforme Deus Ordenou Vamos Seguir O Protocolo Divino E O Versículo 5 Fecha Esse Bloco Dizendo Como O Senhor Ordenara Nosso Deus Quando A gente Faz Isso Tudo Se Encaixa Tudo Coopera Para O Bem Daqueles Que Amam A Deus E Todos Saem Felizes E O Nome De Deus É Glorificado Então Nós Estamos Nesse Momento Então Singular Crucial Da Divisão A Distribuição Da Terra E Começa Aqui Então E Enquanto Esse Processo Está Acontecendo Nessa Organização Dos Líderes Ali Participando E Tomando Várias Então A Tribo De Judá Com Este Homem Maravilhoso Caleb Filho De Jefoné O Queneseu Compareceu Onde Estava O Quartel General O Quartel De Josué Ali Em Gilgal E Eles Comparecem Lá Nesse Momento Tão Importante Da Vida Do Povo E Nesse Momento É Como Se Acontecesse O Seguinte A Caleb Levanta A Mão Digamos Assim E Pede A Palavra Josué Por Favor Me Conceda A Palavra Eu Quero Falar Eu Quero Falar E Então Josué Franqueia Franqueou A Palavra A Caleb Dizendo Como Que Dizendo Com A Palavra Nosso Irmão Caleb E A Partir Disso Caleb Então Passa A Falar Da Promessa Gloriosa Da Promessa Que Deus Tinha Feito A Ele Já Faz 45 Anos Ele Não Se Esqueceu Ele Começa Bem Ele Caminha Bem Ele Trilha O Deserto E Ele Adentra Essas Terras E Ele Está Caminhando Para Finalizar Bem Porque Ele Não Se Esqueceu Daquilo Que Deus Prometeu Meus Irmãos É Como Se Ele Estivesse Dizendo Lembro Me Da Promessa Como Se Fosse Hoje Já Se Passaram Mais De Quatro Décadas Mas Eu Me Lembro Como Se Fosse Hoje Isso Está Fresquinho Isso Está Arquivado Na Minha Memória Isso Está Cravado No Meu Coração É Como Que O Espírito Santo Esculpiu Essa Verdade Em Mim Ela Faz Parte Da Minha Existência Ela Está Entranhada Em Mim No Meu Ser Ela Faz Parte De Mim E Ele Fala Com Josué Isso Agora É Importante Perceber Ao Relato de Algumas situações Que Certamente Aconteceram Com Josué Com Este Homem Que É Exemplo De Fé Que Deixa A Gente Maravilhado Que Estimula A Gente Andar Na Presença De Deus Há Mais De 40 Anos 45 Anos Se Passaram Já Muito Tempo Queridos E O Que Nós Precisamos Entender Me Acompanhe Nesse Raciocínio Porque Este Homem Durante Esses Anos Todos Ele Viu Muita Coisa Ele Passou Por Aquela Experiência Da Redenção Do Deus Que Tirou O Povo De Lá Com Mão Poderosa E Braço Forte Então Ele Viu Tudo Aquilo Aqueles Sinais De Deus Ele Viu Quando Deus Abriu O Mar Vermelho E Ele Vem Contemplando Essas Efetuações Extraordinárias De Deus Durante Essa Jornada Imagine Quanto Este Homem Já Viu Do Que Deus Fez Mas Ele Já Viu Também A Mão De Deus Disciplinando Pessoas Que Não Confiaram Na Palavra De Deus Ele Viu Muitas Pessoas Tombarem No Deserto Porque Não Deram Credibilidade A Palavra De Deus Embora Elas Tivessem Percebido E Visto Tudo Aquilo Que Ele Viu Também Mas Este Homem Também Ele Ouviu Muita Coisa Durante Esses Anos Ele Ouviu A Voz De Deus Ele Ouviu Moisés Falando Da Parte De Deus Ao Povo Ele Ouviu Deus Falando Quando Deus Falou Lá Por Meio Dos Trovões Lá No Monte O Monte Tremeu E O Monte Fomegava Ele Contemplou Tudo Isso E Isso São Como Que Instrumentos Que Vai Sedimentando A Fé E A Confiança Deste Homem Mas Ele Ouviu Também Muita Murmuração As Pessoas Se Queixando As Pessoas Não Satisfeitas Com Que Deus Estava Fazendo Ele Viu Essas Coisas O Lado Bom Da Coisa E O Lado Ruim Da Coisa Este Homem Ele Sofreu Também Porque Viver No Deserto Não Era Fácil Não Era Uma Situação Confortável Viver No Deserto Por Quarenta Anos Ele Experimentou Tudo Que Seus Irmãos Também Experimentaram Josué Também Caleb Também Melhor Dizendo Teve Também As Suas Perdas Ele Perdeu Seus Pais Durante Essa Jornada Ele Perdeu Certamente Irmãos Familiares Ele Perdeu Amigos Pessoas Que Estavam Pertinho Dele Pessoas Da Sua Própria Tribo Ele Viu Essas Pessoas Se Perderem No Meio Do Caminho Ele Teve As Suas Perdas Porém Há Uma Coisa Que Caleb Jamais Perdeu Ele Jamais Perdeu A Esperança No Senhor Nosso Deus Ele Jamais Perdeu A Confiança Em Deus O Deserto Não Pôde Sufocar Nem Coisa Alguma Sufocar A Esperança Que Ele Tinha No Senhor A Sua Esperança Continuava Vigorosa Nessa Altura Da Sua Existência E É Isso Que Faz Esse Homem Olhar Para Esta Para Este Monte Onde Habitam Homens Gigantes Onde As Cidades São Fortificadas É Isso Que Move O Coração Deste Homem E Agora Chegou O Tempo Dele Também Se Apropriar Dele Experimentar Aquilo Que Ele Aguardou Durante Esses 45 Anos A Confiança Na Promessa Irmãos De Deus É O Tônico É A Vitamina Para Alma Do Crente A Como Nós Precisamos Conhecer E Nos Apegar A Promessa De Deus É A Promessa De Deus Que Nos Ajuda A Travessar Os Desertos Da Vida É A Promessa De Deus Que Nos Anima A Buscar O Senhor E A Reivindicar Diante Do Senhor Por Meio De Jesus Cristo Aquilo Que Jesus Cristo Conquistou Na Cruz Para Igreja Quando As Pessoas Desconhecem A Promessa De Deus Ou As Promessas De No Meio Do Caminho Caleb Não Ele Passou Por Tudo Isso Mas Ele Continua Um Homem Atento Um Homem Cheio De Expectativa Do Seu Momento Do Momento Da Sua Família Do Momento Em Que Ele Haveria De Tomar Posse Da Terra Dito Isto Nós Vamos Então As Verdades Desse Texto Desse Segundo Bloco Nós Vamos Perceber Que A Vitória Da Perseverança Segura Três Três Vitórias Três Verdades Nós Podemos Contemplar Aqui A Vitória Da Perseverança Ela Vence A Barreira Do Tempo A Vitória Da Perseverança Ela Vence A Barreira Do Ceticismo A Vitória Da Perseverança Ela Vence Os Inimigos Ela Vence Os Inimigos Então Veja Comigo Que Nos Versos De Número 7 Deste Capítulo E No Verso De Número 6 Que Envolve O Tempo Vejam Vejam Vocês O Versículo De Número 6 Na Parte Que Começa Com Pronome Dizendo Assim Tu Sabes O Que O Senhor Falou A Moisés Homem De Deus Em Cades Barnea A Respeito De Mim De Ti Tinha Eu Quarenta Anos Quando Moisés Servo Do Senhor Me Enviou De Cades Barnea Para Espiar A Terra E Eu Lhe Relatei Como Sentia No Coração Versículo 10 Ele Diz Assim Eis Agora O Senhor Me Conservou Em Vida Como Prometeu 45 Anos Já Há Desde Que O Senhor Falou Esta Palavra Moisés Andando Israel Ainda No Deserto E Já Agora Sou De 85 Anos A Vitória Da Perseverança Vence A Barreira Do Tempo Vence A Barreira Do Tempo É Precioso Porque Quando Você Lê Esse Relato Bíblico Você Vai Notar Que A Promessa Ela Veio Por Meio De Comunicação De Comunicação Audível Inteligível Com A Verdade Que Penetrou Os Ouvidos Desse Homem Quando Ele Assumiu Uma Determinada Postura Em Aos Dez Espias Porque Só Ele Josué Tem Uma Perspectiva Esperançosa E Otimista Da Conquista Quando Ele Assume Essa postura De Perseverança Quando Ele Toma Essa Decisão Mesmo Diante Do Que Ele Viu Porque Ele Não Fechou Os Olhos Ele Ele Sabe Que Lá Naquele Lugar Existem Mesmo Gigantes Que As Cidades São Fortificadas Mesmo Ele Entretanto Escuta E Aquela Voz De Deus Falada Por Meio De Moisés Adentra Os Seus Ouvidos E Desce E Aloja No Seu Coração Aquilo Que Foi Falado Portanto Foi Arquivado Na Alma De Caleb Isso É Tão Importante Isso Isso Marcou Tanto Este Homem Que Você Vai Perceber Que Ele Traz A Ideia De Quando Onde E O Que Ele Fala Quando Isso Aconteceu Quando Ele Tinha 40 Anos Eu Tinha 40 Anos Veja Só Como Que Isso Marca Veja Só Como Isso É Importante Naquele Momento Da Existência Eu Tinha 40 Anos Não Há Falha Na Memória Porque Isso Foi Muito Importante Para Ele E Aquilo Que É Importante Da Parte De Deus Aquilo Que Deus Fala A Gente Não Esquece A Gente Não Pode Esquecer O Que Deus Fala Precisa Encontrar O Lugar Mais Importante Da Sua Vida Que É O Seu Coração Com Propósito Mais Sublime Que É Fazer Com Que Você Não Peque Contra Deus E Que Você Continue Confiando Em Deus Ele Fala Então O Importante É Que Ele Fala Do Tempo Eu Tinha 40 Anos Ele Fala Do Lugar Cádiz Barnea Foi Lá Josué Você Se Lembra Josué Quando Deus Me Falou Você Estava Lá Josué Os Nossos Irmãos Estavam Lá Eu Me Lembro Do Lugar Isso Foi Tão Decisivo Isso Foi Tão Especial Para mim Ouvir De Deus E Receber De Deus Essa Promessa Que Eu Jamais Me Esqueci E Ele Fala Do Que Ele Fala Do Conteúdo Da Promessa Foi Uma Promessa Que Deus Me Fez Foi Isso Que Deus Me Falou E Isso Se Encontra Vívido Se Encontra Cheio De Vida No Meu Coração Na Minha Alma É Assim Que Eu Vivo É Assim Que Eu Caminhei Durante Esses Anos Todos Aguardando Por Este Momento Deus Me Momento E Receber A Promessa De Deus Efetivamente Aí Entra Irmãos A Importância Da Perseverança Porque Às Vezes O Tempo Pode Ser Ou Pode Parecer Ser O Nosso Pior Inimigo O Tempo O Tempo Parece Ser O Nosso Pior Inimigo O Tempo Tantas Vezes Parece Que Conspira Contra A Gente Porque É No Tempo Nos Dias Que Se Acumulam Que A Gente Começa A Enfrentar O Sofrimento É No Tempo Que Se Acumula E Nos Dias Que Vem Nos Meses Que Se Passam E Nos Anos Que Chegam Que Às Vezes Existe A Possibilidade De Algumas Pessoas Sucumbirem Porque Elas Começam Pensar Está Demorando Demais Eu Já Ouvi Isso Tantas Vezes Da Parte De Deus Mas Parece Que Isso Não É Para Mim E Lidar Com O Tempo Portanto Não É Uma Questão Fácil Nem Confortável A Menos Que A Promessa Esteja Ali De Modo Latente Presente E Você Chegue A Conclusão Eu Sei Quem Falou Comigo Eu Sei Conheço Ao Meu Deus É Interessante Que Dentro Deste Conceito De Perseverança Você Vai Notar Que Josué Fala Seguir O Meu Deus Depois Quando É Moisés Que Fala Moisés Fala O Deus Dele Depois Quando O Escritor Está Terminando O Livro Ele Fala Ele Perseverou Em Seguir O Senhor Deus De Israel Dentro Dessa Deste Contexto Pactual Este Homem Fala Foi O Meu Deus Quem Falou Comigo Os dias Passaram Mas Eu Continuo Esperançoso Promessa Quando Isso Não Está Presente Quando Isso Não É Alimentado Quando Isso Não É Cultivado Na Alma Do Crente Você Se Desespera E Você Começa A Gritar Até Quando Até Quando Deus Isso Pode Te Arrastar Para Distante De Deus Por Isso Importante E É Por Isso Dentro Deste Conceito Da Perseverança Do Deus Que Falou Do Deus Que Fez Uma Promessa Que Este Homem Está Vencendo O Tempo Está Vencendo A Barreira Do Tempo Porque Ele Está Percebendo Que O Tempo É De Deus Que Deus É Quem Conduz O Tempo Que Deus É Quem Conduz A História E Portanto A Sua Promessa A Sua Benção Haverá De Vir Haverá De Acontecer Haverá De Ser Entregue Em Suas Mãos Ora Importante Pelo Menos Duas Aplicações Desse Tempo E Nessa Caminhada É Como Que A Gente Deve Se Portar Em Relação A Deus E Como Nós Devemos Nos Portar Em Relação Ao Outro Veja Vocês Que Bonito Que Aparece No Versículo 6 Quando Ele Diz Assim Tu Sabes O Que O Senhor Falou A Moisés Homem De Deus Em Cades Barnea A Respeito De Mim E De Ti É Muito Importante Que Na Sua Relação Com Deus Esta Verdade Gloriosa Da Promessa Seja Cultivada Seja Alimentada Seja Rememorada Mas É Muito Importante Que Na Caminhada Você Tem A Oportunidade Para Dizer Para O Outro Você Se Lembra Que Deus Falou Acerca De Nós Você Se Lembra Das Promessas Irmãos Nós Não Fomos Chamados Para Correr A Jornada Da Fé A Carreira Da Fé Sozinhos E A Medida Que Nós Corremos E Que A Mensagem Está No Nosso Coração Nós Somos Chamados A Falar Com Outro Você Se Lembra Você Você Se Esqueceu Você Está Se Esquecendo Que Deus Falou Você Não Se Recorda Do Que Deus Nos Deixou Escrito Em Sua Palavra Irmãos Nós Precisamos Nos Aproximar Uns Dos Outros Especialmente Em Dias Difíceis Para Falar Uns Com Os Outros Da Promessa De Deus Da Presença De Deus Do Deus Que Não Abandona Do Deus Que É Fiel E Verdadeiro Não É Só Para Eu Saber Que Deus Vai Cumprir As Suas Promessas Acerca De Mim Mas É Também Lembrando O Outro Por Certo Josué Não Tinha Esquecido Mas Caleb Está Trazendo Para Ele Você Se Lembra Caleb A Respeito De Mim E De Ti Dentre Aqueles Muitos Homens Dentre Aquela Nossa Geração Eu E Você Recebemos A Promessa Querido Realize O Seu Ministério Sacerdotal Sacerdócio Real Você Tem A Benção De Gozar Deste Privilegio Você Deve Alimentar A Esperança Do Seu Irmão Você Deve Trazer A Memória Do Seu Irmão Sobre As Verdades De Deus Durante A Jornada Nós Falamos Uns Para Os Outros Sobre A Verdade De Deus Nós Ouvimos E Nós Falamos Ah Queridos Irmãos A Vitória Da Perseverança Vence A Barreira Do Tempo Vence A Barreira Do Tempo Em Segundo Lugar Ela Vence A Barreira Do Ceticismo Veja Vocês No Versículo 8 Que Nesse Relato Que Fazendo E Trazendo Para Josué Aquilo Que Josué Sabia Mas Rememorando O Versículo 8 Diz Assim Mas Meus Irmãos Que Subiram Comigo Desesperaram O Povo Eu Porém Perseverei Em Seguir O Senhor Meu Deus Irmãos Pasmem Mas Pela Leitura Que Eu Faço Pelo Meu Entendimento A Luz Da Bíblia Calebe Não Era Um Descendente Biologicamente Puro De Abraão É Meu Entendimento Quando Você Lê O Capítulo De Número 15 Versículo 19 Do Livro Do Gênesis Diz Lá Se Você Olhar No Versículo De Número 6 Aqui Diz Que Ele Era Filho De Jefonel Quenezeu Quando Você Lê O Capítulo 15 Do Gênesis E O Versículo 19 Diz Lá Que Habitavam Naquelas Terras Quenezeus E Que Abraão Haveria De Possuir As Terras Dele Dos Eveus Dos Ferezeus E Dos Quenezeus Acredita-se Que Ele Era Filho De Uma Judia Pertencente A Tribo De Judá Mas Acredita-se Que O Pai Dele Era Descendente De De Quenezeu Jefonel O Quenezeu Esse Deus Ele Ele É Livre Na Sua No Seu Modo De Distribuir A Sua Graça No Seu Modo De Gerar Fé No Coração Das Pessoas É Um Homem Que Não É Biologicamente Descendente De Abraão Na Sua Intereza E Pureza Mas Que É Descendente De Abraão Por Conta Da Fé É Filho De Abraão Porque Crê Nas Mesmas Verdades De Gente Que Recebe O Legado De Abraão E Que Caminha Nas Pisadas De Abraão Que Tem Condição De Diante Do Ceticismo De Diante Da Incredulidade Dizer Eu Creio Se Deus Falou É Nosso Essa Terra É Nossa Essa Terra Este Homem Tem Uma Fé Diferenciada O Que Nós Percebemos E Você Eu Recomento Que Você Leia Depois O Capítulo 13 Do Livro de Números E O Capítulo 14 Você Vai Perceber Que Depois De 40 Dias Quando Os Espias Voltam Os Primeiros Os Dez Espias Dão Relato Falando Que De Fato Aquela Terra Era Que Manava Leite Mel Era Uma Terra Fértil Produtiva Mas Eles Falam Dos Gigantes Dos Homens Fortes Que Lá Vivem Das Cidades Fortificadas Que Lá Tem E Isso Vai Gerando Vai Dominando O Coração Do Povo Nesse Contexto Portanto Josué Surge E Manda O Povo Calar Se Cale Se Nós Vamos Possuir Aquelas Terras Sim Mas O Povo É Contaminado Por Essa Incredulidade Dos Dez Espias A Ponto De Desejarem Intentarem Apedrejarem A Moisés E a Caleb E a Josué E aqueles Que São Homens De Fé Naquele Momento Só Não Fizeram Por Conta Da Glória Do Senhor Que Os Cobriu Queridos É a Perseverança Uma Confiança Que É Resultado Resultante Da Promessa De Deus Que Nos A Superar A Voz Do Ceticismo Da Incredulidade Este Homem Está Dizendo Olha Eu Perseverei Quando Os Meus Irmãos Desesperaram O Povo O Povo Ficou Com Coração Derretido O Povo Ficou Sem Ânimo O Povo Perdeu A Esperança Quando Aqueles Dez Espias Disseram Que Não Era Possível Conquistar Aquela Terra Nós Temos Aqui Portanto Contraponto De Um Homem Que Ousou Confiar Em Deus Você Nesse Caso Aqui Estes Homens Essas Pessoas Tiveram A Infelicidade De Experimentar Uma Incredulidade Que Fez Com Que Elas Fossem Essas Pessoas Fossem Todas Elas Reprovadas E Ficassem No Meio Do Caminho A Incredulidade Ela Nasce No Coração Ela Fica Alojada No Coração E Ela É Alimentada Pelas Circunstâncias E Pelas Vozes Dos Pessimistas Nasce Aqui Dentro Fica Alojada Aqui Dentro Mas Ela É Alimentada Tantas Vezes Por Daquilo Que Você Vê E Daquilo Que Você Escuta Isso Vai Como Que Alimentando Fortalecendo Ela A ponto De Você Ficar Com Os Olhos Impedidos De Ver A Realidade Sobrenatural Do Poder De Deus Aquelas Pessoas Não Conseguiam Mais Discernir Isso Já Tinha Experimentado Tantas Coisas Mas Nesse Momento Específico A Circunstância O Relatório Alimentou A Incredulidade Cuidado Com Cuidado Com Quem Ou De Quem Você Fica Ouvindo Essas Vozes Do Ceticismo Isso De Alguma Forma Vai Afetando Você Vai Minando As Suas Estruturas Vai Fazendo Com Que Você Vá Arrefecendo O Ânimo De Perseverar Nos Dias Maus E Difíceis Mas É Também Dentro Do Coração Que É Gerada A Fé A Fé Que Nos Leva Para Perseverança Gerada Pela Promessa De Deus Pela Voz De Deus E É Alimentada Pelo Conhecimento De Deus Deus Faz Uma Promessa E Quanto Mais Você Conhece A Deus Mais Seguro Você Fica Daquilo Que Deus Prometeu Este homem Ele Não Conhece Deus De Ouvir Falar Ele Conhece Deus De Ouvir Falar Mas Ele Conhece Deus De Andar Com Deus É Por Isso Que Ele Diz O Meu Deus Eu Decidi Segui Ao Meu Deus É A Fé Revelando-se Na História De Um Modo Concreto Porque Perseverança Tem a Ver Com Decisão Tem a Ver Com Algo Que Acontece No Coração Sabe Você Escuta Então Seu Coração É Afetado No Seu Coração É Gerado Esperança Mas Isso Não Fica De Modo Abstrato Escondido Isso Então Acaba Se Desenrolando Pela Decisão Esse Homem Decidiu No Meio Das Vozes Do Ceticismo A Seguir Ao Senhor A Perseverar Na Presença Do Senhor Isso É Maravilhoso Extraordinário É A Vitória Da Perseverança Vencendo O Ceticismo Vencendo A Barreira Do Ceticismo Irmãos Nos Nossos Dias Não É Diferente Quantas Vezes A Gente Escuta Vozes Muitas Vozes Do Ceticismo Dizendo Que não Tem Jeito Que não Vai Acontecer Que é A si Mesmo Que não Tem Saída Que não Tem Solução As As Vezes São Pessoas Dizendo Para Você No Seu Casamento Não Tem Jeito Mais Depois De Tudo Isso E Do jeito Que está Se portando Seu Cônjuge Não Tem Jeito Esse Menino Seu Não Tem Jeito Pelo Modo Como Ele Vai Vivendo E Você Vai Começa Acreditar Nisso E Quando Você Acredita Nisso Sabe O que Acontece Você Está Negando A Pessoa De Quem Deus Diz Ser Se Deus Diz E Ele Se Revelou Assim Como Ele Sendo Poderoso Deus Se Deus Diz Como Ele Se Revelou Sendo O Deus Fiel O Deus Eterno O Deus Imutável E Quando Você Deixa De Crer Nisso Você Está Negando A Pessoa De Deus Você Está Virando As Costas Para Deus Mas Caleb Diz Eu Não Eu Sei Quem Deus É Eu Vi O Que Deus Fez E Quando Ele Fala A Sua Voz É Poderosa E É Nessa Voz Que Eu Decido Acreditar Eu Decido Eu Não Quero Acreditar Eu Não Creio Nas Muitas Vozes Eu Creio Em Uma Única Voz E Esta Me Basta Porque É A Voz Do Meu Senhor É A Voz Do Meu Redentor É Nele Que Eu Creio Tem Uma História Sobre Uma Uma Fábrica De Calçados Multinacional Em Que O Gestor Da Fábrica Enviou Dois Representantes A Índia Para Sondar O Campo Para Que Pudesse Apresentar E Oferecer Os Seus Produtos E Foi Um Representante E Mandou Uma Mensagem Para O Gestor Dizendo O Seguinte Encerre Cancele A Fabricação Dos Sapatos Aqui Ninguém Usa Sapatos Todo Mundo Anda Descalço O Outro Representante Foi Falou Assim Multiplique A Fabricação Multiplique A Fabricação Aqui Ninguém Usa Sapatos Todo Mundo Descalço Vai Vender Abundantemente É A Mesma É O Mesmo Olhar É O Mesmo Cenário Mas O Modo De Encarar As Coisa Diferente Caleb Viu Os Mesmos Gigantes Que Os Dez Espias Viram Ele Viu As Mesmas Cidades As Mesmas Fortalezas Mas Ele Decide Confiar Na Voz De Deus E A Voz De Deus Nos Leva A Perseverança A Voz De Deus Nos Leva A Vencer O Ceticismo Do Outro A Vitória Da Perseverança Vence A Barreira Do Tempo A Vitória Da Perseverança Vence A Barreira Do Ceticismo E A Vitória Da Perseverança Vence A Barreira Do Medo Vejam Aí Comigo Versículo De Número Doze Que Diz Assim Agora Pois Dá-me Este Monte De Que O Senhor Falou Naquele Dia Pois Naquele Dia Ouviste Que Lá Estavam Os Anaquins E Grandes E Fortes Cidades O Senhor Por Ventura Será Comigo Para Os Desapossar Como Prometeu A Falta De Perseverança Irmãos Ela Acontece Por Pelo Menos Duas Razões Por Duas Causas Incredulidade E Medo Tem Pessoas Que Não Avançam Por Contra Incredulidade Tem Pessoas Que Não Avançam Por Contra Do Medo Que É Um Tipo De Vestimento Também Da Incredulidade Mas Às Vezes A Gente Chama De Medo Mas Que Lá No Fundo No Fundo É a Mesma Raiz Incredulidade Chama De Medo Porque Seria Muito Feio Falar Que Está Incrédulo Diante Do Cenário E Aí Fala Não Eu Estou Com Medo É Existe Nem Essa Questão Do Medo Nem Incredulidade Existe Confiança Existe Coragem E É Como Se Esse Homem Olhasse Para Todo Esse Histórico Da Conquista E Dos Feitos De Deus E Ele Está Entendendo Que A Mesma Verdade Que Fez Com Que As Conquistas Fossem Efetuadas Até Agora É A Mesma Verdade Que A Segura Conquista Posterior Não É Diferente As Vitórias Que Ocorreram Até Agora Ocorreram Por Contra Da Presença De Deus De Um Povo Que Age Com Base Na Promessa De Deus E É Nessas Mesmas Verdades Que Esse Homem Avança É Que Esse Homem Revela A sua Coragem E A sua Ousadia Esperança E Coragem Estavam Alojadas No Coração Deste Homem Existem Mesmo Gigantes Lá As Cidades São Fortificadas Mesmo Mas Eu Não Tenho Medo Embora Eu Tenha 85 Anos Eu Estou Vigoroso Para Sair Deus Me Preservou Para Este Momento Me De Josué Aquele Monte Você Se Lembra Que Deus Falou É Aquele Monte Não Outro Esse Monte Não Pode Entrar No Sorteio Josué Porque Esse Monte Já É Meu Por Promessa As Outras Partes Sim Pode Até Ir Para Serem Sorteadas Por Meio Da Sorte Mas Essas Terras Não Esse Monte Onde Vivem Os Gigantes Esse Monte É Meu Por Herança Porque Deus Me Deu Este Monte E Sou Eu Que Vou Subir Lá Para Vencê-los E Conquistar Essas Terras Que Já São Minhas E Deus Irá Comigo E Se Deus Vai Comigo Eles Não Podem Me Resistir Porque Agindo Deus Quem Impedirá Diz O Profeta Isaías Queridos Nós Sabemos Que Não É Nada Fácil Ficar No Meio Da Montoeira De Vozes Que Revelam Incredulidade Às Vez É Possível Que A Pessoa É Capturada Por Essas Vozes Mas Quando A Gente Tem A Consciência De Que Deus Falou Nosso Coração Se Torna Um Coração Ousado E Corajoso Para As Batalhas Para As Quais Deus Nos Chama E Não Há Como Desistir Não Há Como Arrefecer Porque Essa É A Verdade Que Foi Gerada Pela Voz De Deus E Não Pela Voz Da Multidão E É Isso Que Anima Este Homem E É Isso Que Faz Com Que Este Homem Persevere Para Avançar Nas Conquistas Do Monte Hebron E Destronar Dali Os Gigantes Que Ali Ocupa Aquele Lugar É A Promessa De Deus O Segredo O Segredo Para Vencer Os Desafios Da Vida Na Caminhada Cristã É O Mesmo A Chave É A Mesma É Perseverança É Perseverança Eu Não Creio Que Esse Texto Que Essa Passagem Que Este Exemplo Que Este Legado É Para Dizer Que Você Vai Sair Por Aí Conquistando Pedaço De Terra Não Creio Que É Para Isso Mas Há Muitas Bençãos Temporais Para Os Cristãos Disponíveis Aos Cristãos Que Não São Conquistadas Por Conta Da Falta De Perseverança Por Conta Da Desistência Porque São Pessoas Que Ficam No Meio Do Caminho A Palavra De Deus Diz Em Hebreus Capítulo 10 Versículo 38 39 Diz Assim O Meu Justo Viverá Por Fé E Se Retroceder Nele Não Se Compras A Minha Alma Nós Porém Não Somos Dos Que Retrocedem Para A Perdição Somos Entretanto Da Fé Para Conservação Da Alma A Igreja Não Retrocede A A Igreja Não Foi Chamada Para Retroceder A Igreja Foi Chamada Para Perseverar Só Alcançam Irmãos As Promessas De Deus Aqueles Que Perseveram Até O Fim Os Que Retrocedem Perecerão Não Hão De Ver O Cumprimento Da Promessa De Deus Se Você É Uma Pessoa Que Está Pensando Desistir Essa Uma Noite Para Você Tomar Uma Decisão De Perseverar Mudar De Rota Seguir Aquilo Que Deus Estabeleceu E Apresentou Você Na Forma De Promessa Creia Confie E Eu Preciso Caminhar Para Terminar Se Não Aquelas Vozes Que No Outro Dia Pensava Que Eu Não Terminava Vamos Falar Está Vendo Foi Só O Primeiro Dia Eu Sabia Que Ele Não Ia Dar Conta Mas Eu Preciso Terminar Eu Preciso Terminar Preste Atenção Numa Coisa Caleb Havia Recebido Uma Promessa E Por Isso Estava Mesmo Disposto A Subir O Monte O Que De Fato Ele O Fez Estava Mesmo Disposto A Enfrentar Os Inimigos Ainda Que Fossem Gigantes Porque Tinha Uma Promessa Mas Eu Quero Te Falar Do Nosso Josué Eu Quero Te Falar Do Nosso Josué Cristo Jesus Que Também Recebeu Uma Promessa Do Pai O Pai Fez Uma Promessa Ao Filho Quando Ele Veio E A Promessa Feita Ao Filho Não Foi Uma Promessa Para Conquistar Terras Porque Isso Tudo Já É Dele Mesmo Foi Para Receber Como Herança Gente A Profecia De Isaías Capítulo 53 Deus Disse Que Ia Dar Ao Filho Por Herança As Pessoas Pelas Quais Ele Haveria De Entregar A Sua Vida Cristo Não Teve Que Subir Um Monte Para Receber A Promessa Que Subir Uma Cruz Cristo Não Teve Que Enfrentar Os Gigantes Cristo Teve Que Enfrentar A Ira Do Próprio Deus Para Receber Você De Promessa Para Que Deus Desse A Sua Vida Para O Filho Cristo Teve Que Subir A Cruz Ele Não Enfrentou Homens Grandes Ele Enfrentou Deus Poderoso Deus Eterno Para Segurar A Nossa Salvação Ele Subiu A Cruz Para Terra Pare De Ter Expectativas Materialistas Porque O Melhor Já Nos Está Garantido Pela Conquista Do Senhor Jesus Cristo Meu Irmão O Céu É Nosso Cristo Subiu A Cruz E Na Cruz Ele Ficou Estampado Diante Dos Santos Anjos De Deus Ali Ele Bebeu O Cálice Da Ira De Deus Para Receber De Herança A Igreja Você De Cristo Sua Vida Do Senhor Jesus Mas O Que São Os Nossos Montes Hoje O Monte Ali Era Literal Era Uma Parte Geográfica Mesmo Da Terra De Canaã Mas Quais São Os Montes Hoje Como Nós Podemos Vencê-los Muitos Montes Nós Poderíamos Aquilo Está Da Nossa Existência Que Nós Precisamos Aprender A Reivindicar A Promessa Para Vencer Os Nossos Montes Quem Sabe Seja Um Pecado Que Você Tem Lutado Com Ele Já Algum Tempo Quem Sabe Seja Algum Tipo De Tentação Quem Sabe São As Aflições Da Vida Eu Quero Te Dizer Que Há Promessa Para Vencer O Pecado Quanto Ao Pecado Lembre-se O Que Diz Porque O Pecado Não Terá Domínio Sobre Vós Pois Não Estais Debaixo Da Lei E Sim Da Graça Se Você Está Lutando Contra O Pecado Tem Uma Promessa Lembre-se A Bíblia Diz Não Terá Domínio Sobre Você A Questão É Que Você Tem Que Tomar Uma Decisão De Perseverar E Andar Na Presença De Deus Santamente É Assim Que Se Vence O Pecado Não É Namorando Com Ele Não Fletando Com Ele Não Uma Tristezazinha Aqui E Voltando Como Fez Sansão Uma Mentirinha Aqui Voltando As Mesmas Práticas É Perseverar É Se Apropriar E Dizer Deus O Senhor Tem Uma Promessa Para Vencer O Pecado E Eu Não Posso Mais Tolerar Esse Pecado Eu Preciso Vencer Esse Pecado Esse monte Eu Tenho Que Conquistar Esse Monte E O Espírito Santo Vai Te Ajudar E O Espírito Santo Vai Te Dar Forças E O Espírito Santo Vai Te Dar Poder E Você Vai Sair Vitorioso A Promessas A Promessa Quanto A Tentação Hebreus Capítulo 4 Versículo 16 Diz Assim O Versículo 18 Diz Assim Pois Naquilo Que Ele Sofreu Tendo Sido Tentado É Poderoso Para Esquece Da Promessa Ele É Poderoso Para Socorrer Os Que São Tentados Se A Tentação Chegar Não Queira Resolver Sozinho Bote A Boca No Pó Peça Socorro Aquele Que Experimentou Tentação Do Diabo E Venceu Diabo E Pode Te Tornar Vencedor Também Esse É Um Monte Que Você Precisa Vencer E Você Pode Vencer Existe Promessa Acheguemos Portanto Confiadamente Junto Ao Trono Da Graça Afim De Recebermos Misericórdia E Acharmos Graça Para A Ocasião Oportuna Diz a Palavra De Deus Há Promessas Você Pode Vencer Os Seus Montes Cristo Conquistou Para Nós E Nós Conforme Dizemos De Manhã Não Somos Mais Um Fio Solto Estamos Conectados A Poder Em Estarmos Com Cristo Você Pode Avançar E Viver Uma Vida Mais Abundante Na Presença De Deus É Promessa De Deus Experimente A Paz De Deus Experimente A A A A A Que Deus Nos Dá Em Cristo Reivindique Isso Porque Isso Já Nos Foi Conquistado Por Jesus Cristo Nosso Senhor São Nossas São Bençãos Nossas Se Você Não Está Usufruindo É Porque Você Não Conhece A Promessa É Porque Você Não Está Reivindicando As Promessas Por Meio Do Grande Josué Jesus Cristo Nosso Senhor Eu Convido Você A Ficar Em Pé Deus Bendito Aqui Está A Noiva Do Senhor Jesus Eu Sinceramente Não Entendo Por Quem Eu Era E Como Eu Vivi O Senhor Resolveu Me Dar Para Me Dar De Presente Ao Teu Filho Mas O Meu Coração Se Derrete Diante Dessa Verdade De Saber Que Eu Sou Dele E Ele É Meu Minha Alma Se Regozija Em Saber Que Nele Nós Temos Grandiosas E Gloriosas E Fieis Promessas Tem Gente Aqui Nessa Noite Pai Que Precisa Vencer Os Seus Montes Que Precisa Vencer Os Seus Gigantes Dê A Elas Consciência Das Promessas E Lhes Conceda Poder Ânimo Para Que Elas Possam Perseverar Até Ver A Concretização O Cumprimento Da Promessa Em O Nome De Jesus E Que A Graça Do Nosso Grande Deus Salvador Jesus Cristo Que O amor De Deus O Pai Que A Comunhão E A Consolação Do Deus Espírito Santo Repousem Que Que Permaneçam Com Todos Nós Igreja De Deus Aqui Reunida E Espalhada Por Toda A Terra Agora E Sempre Se Se Santo Irmãos Santo Irmãos 19 21 19 21 Que Aflição Preciso Vencer Esse monte Preciso Vencer Esse monte Em nome de Jesus Eu vou Conseguir Queridos Vocês Viram Eu quero louvar A Deus Pela resposta Da igreja De manhã Vocês Viram Que Aqueles Cada Dia Que tem Lá Só Tem Aqueles Se é Que Ainda Tem Não sei Se De repente As Pessoas Chegando Já Apanharam Não Tem Mais Se Você Não Apanhou De manhã E Não Apanhou Na Entrada Só Tem Aqueles Exemplares Mil Cada Dia O Conselho Da Igreja Disponibiliza Para a Família IPG2 Mensalmente Presente Amigos Com a Mensagem Do Evangelho Mensagens Bíblicas Amigos Familiares E Por Aí Vai São Mil Exemplares Então Acabaram É só Aquilo Lá Eu Espero Que Você Faça Uma Boa Utilização Deles Distribuindo Entregando Aos Seus Amigos Para Que Eles Sejam Agraciados Eu Quero Finalizar Convidando A Igreja Para O Trabalho Liderado Realizado Pelos Homens Da Nossa Igreja Na Próxima Sexta Feira As 20 Horas Você É o Nosso Convidado Você Mulher Não É um Trabalho Para Homens É Para Igreja Obviamente Que O Nosso Alvo Tem Sido Os Homens Para Que Você Saia Dessa Letargia Homem Para Que Você Cumpra O Seu Ministério Para Que Você Assuma A Liderança Nessa Terra Na Igreja Na Sociedade Então Venha Participar Vai Ser Uma Grande Benção Para Você E Para Sua Família E Eu Não Poderia Terminar Esse Momento Sem Conhecer Os Nossos Irmãos E Amigos Que Estão Entre Nós Que Aqui Na Frente Bendito Seja O Senhor Lá Em Cima Na Galeria Tem Também Vamos Acolher Como Sempre Fazemos Ainda Em Pé Vamos Dizer Sejam Bem-vindos Em O Nome Do Senhor Jesus A Uma Igreja Cheia De Vida E Volte Sempre A Todos Uma Boa Semana Uma Semana Vitoriosa A Todos Vocês Em O Nome Do Senhor Jesus E A Você Que Quer Receber Mais Uma Dose Da Mensagem Se Quiser Ficar 19 40 Nós Iniciaremos O Nosso Culto Também Deus Os Abençoe Em O Nome De Jesus